Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Júnior Viana foi queimado por fogo durante show. Vem entender tudo que vem acontecendo. E essa imagem aqui do lado vem repercutindo demais nas redes sociais. E eu vou explicar pra vocês todos os detalhes. Neste vídeo também vou mostrar pra vocês a notícia envolvendo o cachorrão do brego. O que acontece rapaziada? Ele fez algo inesperado, onde pegou diversas pessoas de surpresa recentemente e serviu de muitas pautas nas redes sociais. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cachorrão do brega. O que acontece rapaziada? Recentemente ele usou suas redes sociais pra mostrar algo meio que inusitado. Inclusive, eu postei isso aqui no show no YouTube e algumas pessoas deram suas opiniões. O que acontece rapaziada? Segundo o cachorrão do brega, ele fez alguns CDs para entregar nos seus shows. Não que isso seja algo anormal, mas também no presente momento não é algo tão normal. Ainda mais nessa era digital que nós vivemos, onde as músicas estão todas nas plataformas digitais. E música, querendo ou não, hoje o que parece é que ela tem prazo de validade. Nós vimos que cantores, eles lançam a música um mês, dois meses, as pessoas não querem mais ouvir. E hoje em dia também tem a questão do repertório, que praticamente todo mês tem novos repertórios. E cachorrão do brega meio que fazer isso, gastar dinheiro com CDs, as pessoas meio que ficaram assustadas sem entender. Eu vi alguns comentários, algumas pessoas falando que isso é gastação de dinheiro. Pois quase ninguém tem mais toca-cd para estar tocando CDs em casa. Outra uma, algumas pessoas ouvem música aqui no YouTube, que é totalmente, diga-se de passagem, que é grátis. Algumas pessoas tem Spotify, Deezer e tudo mais. E outra questão também, que algumas pessoas concordaram com o cachorrão do brega, que é uma questão de recordar, o fã recordar o momento que viveu ali com o artista em certos shows. Porém, uma questão é fato e é comprovado. Muitas pessoas que vai para os shows, que pegam os CDs na hora ali que está bebendo cachaça e tudo mais, eles acabam que quebram e isso é um grande problema. E muitas das vezes isso pode se tornar aí para cachorrão do brega, na minha humilde opinião, um gasto muito grande de dinheiro. Meio que ele poderia ir lá e pegar esse dinheiro e comprar pendrives e colocar o seu CD ali no pendrive já gravado e dar para o público ali. Eu acharia que seria mais o certo, ou caso contrário, impulsionar suas músicas nas redes sociais com o dinheiro desses CDs. Mas essa é a minha opinião, acho que todo mundo tem sua opinião formada. E se cachorrão do brega achou que nessa altura do campeonato isso era melhor para ele, para sua carreira, para estar divulgando suas músicas, então nós não podemos fazer nada. Enfim, rapaziada, vejam aí o que o cachorrão do brega acabou falando. Aqui, o rebando de CDN que tem para dar galera aqui, tudo é de graça. Viu no show, a gente vai rebolar, vai dar, vai doar para o povo. Tem 20 mil CDs ainda, 20 mil. Cachorrão do brega. Pois é, como vocês viram aí, cachorrão do brega surpreendendo todos aí, falando que estava com vários CDs para distribuir em seus shows. Mas e você, tem toca-cd aí ainda na sua casa? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque aqui não tem mais ainda. Aqui não tem, não tem toca-cd. Só tem uma caixa ali que é via Bluetooth e só via Bluetooth mesmo em pendrive. Enfim, rapaziada, outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o Júnior Viana. Um vídeo do cantor vem chamando bastante atenção durante um show que ele fez na cidade de Maracanãú nesse último fim de semana. Isso porque quando o cantor estava fazendo sua apresentação, o fogueteiro ali foi lá, soltou o fogo ali, porque acabou que pegou no rosto o Júnior Viana. Eis a questão, o Júnior Viana até comentou no vídeo que eu fiz lá no Instagram, porém ele não falou se esse fogo era fogo frio ou não. Mas de qualquer maneira, foi um momento muito assustador e que chamou muita atenção nas redes sociais. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, este foi o momento em que o fogo acabou que atingiu o rosto de Júnior Viana. Muito complicada essa questão e se isso for fogo quente mesmo é muito preocupante. Só lembrando também, às vezes algumas pessoas criticaram o fogueteiro, acho que ele não tem nada a ver com isso. Eu acredito que ali na frente tem uma faixa, uma faixa amarela ali, até o limite onde o cantor pode ir. E muitas das vezes também, Júnior Viana também não é ocupado porque o cara está cantando e se empolga muitas das vezes com a multidão ali e acaba que acontece esse tipo de coisa, né velho. Mas é algo normal, já aconteceu no show de vários artistas, essa não foi a primeira vez e nem foi a última. Mas dizer que isso é algo preocupante é e eu acredito que os cantores devem tomar mais cuidado aí com esse tipo de coisa. Quem não lembra do fato que aconteceu com o Xande Avião, também sim, aconteceu com o Alas Arraes e vários outros artistas. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, trazendo essas duas informações para vocês. Muito obrigado, Sanzi, até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Obrigado.